Olá, galera! Eu sou o professor Leandro Santos e nós vamos trabalhar agora uma questão, uma rapidinha, sobre gestão de pessoas. Bom, nesse item de prova, a gente vai trabalhar a diferença entre treinamento e desenvolvimento. Olha só! O treinamento é uma forma de o colaborador, o líder, fazer com que o liderado desenvolva habilidades, conhecimentos para executar a tarefa, que ele já vem executando, da melhor forma possível, tornar mais eficiente, mais eficaz a execução da tarefa. Essa é a finalidade do treinamento. No desenvolvimento, a finalidade do desenvolvimento é fazer com que o colaborador adquira conhecimentos, habilidades e atitudes que contribuam para que ele possa evoluir na carreira. Então, olha só! No treinamento, esses conhecimentos, essas habilidades, essas atitudes, são desenvolvidas para que o colaborador possa executar a tarefa de uma forma melhor. No desenvolvimento, não! Esses conhecimentos, essas habilidades que estão sendo adquiridas pelo colaborador, vão contribuir para que ele possa evoluir na carreira. Tudo bem? Bom, então, a gente vai ter que procurar a resposta aqui. Bom, o que diferencia o treinamento do desenvolvimento? É que o primeiro, ou seja, o treinamento, exercita a repetição na prática? E o segundo visa o aperfeiçoamento do raciocínio abstrato? Não! Orienta para as habilidades e capacidades presentes? E o segundo, foca habilidades e capacidades necessárias para cargos futuros? Isso aí! É exatamente isso aqui, né? O treinamento, ele orienta para as habilidades e capacidades que são necessárias agora, para executar a tarefa. E o segundo, já que é necessário para a carreira, para que ele possa evoluir na carreira, vai desenvolver as suas habilidades e capacidades para cargos futuros. Tudo bem? Então, o nosso gabarito é a letra B. O nosso gabarito é a letra B.